E aí, finalmente, o que temos aqui, Alex Leal? Fala pra gente. Olha o Capital Fire aí, nosso jogo. Olha só, uma imagenzinha do jogo, né? Polêmico. É, vamos ver o que tem aqui, olha só, né? Essa, inclusive, foi uma ideia da Ju, hein? A Ju tinha que estar aqui pra ver. Pô, Ju Oliveira, ela tava com problemas com áudio, gente, ela não conseguiu voltar. Mas o que temos aqui? Uma zumbi, né? Nos brindando com uma figura icônica da internet aqui, né? Que é o Vivian Cones, pelos seus odores. Temos aqui, olha só, figuras icônicas também. É, temos ali o quadro do nosso Portinari, né? O Portinari, que foi... Olha, temos o cidadão aqui, né? Esfaqueando o Portinari. Que coisa é isso tudo, não, Ju? Mas no meio temos ali um cara quebrando um relógio famoso também, né? Vamos lá. Ah, será que dá pra ver aqui também? Olha só. Pois é, olha, dá pra ver aqui também, né? Quebrando... Quebrando, né? Justamente, né? O que temos aqui? Olha esse cara aí. Quem é esse cara aí, Caltoque? Quem é esse cara aqui? Olha o frio do maluco. Olha, eu acho que... Eu acho que eu fiquei... Cidadão. Quem é esse aqui, Alex? Esse é o nosso famoso jornalista Pedro Zambarda. Dá olhadinho... Olha só, Pedro Zambarda! Você está aqui. Olha lá no fundo. Muito bem. Olha o computadorzinho aqui. Temos um logo, né? Muito bem, né? O jacar é que não toma vacina, né? As caixinhas aqui no fundo, olha só. Muito bem. Ô, Alex, cadê a Ema morta aqui junto à cloroquina? A Ema está no... A Ema na realidade do nosso jogo está viva, viu? Ela corre atrás da gente. Está... E dá um picado, né? Aqui está a animação. Vocês não são bem-vindos ao Pedro ali, né? Eles estão atacando tudo. Ó, Deus. Que coisa lunática. Cara, e pensar que isso é baseado em fatos reais, né? Pois é. Isso que é o mais lunático. Realmente é... Isso. Esse país vive um momento meio lucindiscar, meio alucinógeno, né? É, exatamente. Eu acho que nem... Está rolando a Ema! A Ema lá. O caminhão... Ó, tem um easter egg. Tem um easter egg quando você prende o zumbi. Não sei se vocês perceberam, mas tem um easter egg ali que aparece quando você prende o zumbi. Ó a caixinha de joias aí. Ó a caixa... Já? Já? Sim. Vai lá. Quem na caixinha... É só a caixinha.